Meu amigo Lucas Xavier, mais uma edição do Innovate BR, o que o senhor traz hoje, mais uma vez vamos falar de mecânicas de pagamento, porém sendo usadas de uma forma inovadora. Lucas, o que você traz hoje para a gente? Não sei você, Bruno, mas você já fez Pix de um centavo? Não, Lucas, eu confesso a você que nunca fiz um Pix no valor de um centavo, nesses valores mínimos, acho que o mais barato que eu já fiz foi de R$2,00, R$2,50, normalmente alguma besteirinha que eu estou comprando ao longo do dia ali para matar a fome, então uma balinha, uma paçoca, normalmente são os valores mais baixos que eu costumo fazer o Lucas. Entendi, então você de repente que está vendo e ouvindo aqui a gente pelo YouTube, pode colocar de repente aqui nos comentários, não é, Bruno? Inclusive pedir, aproveitando essa oportunidade, pedir para o pessoal se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo que é muito importante e deixe aqui o valor mais baixo nos comentários que você já transferiu pelo Pix. Ô Lucas, eu pensei que você fosse pedir para a galera fazer um Pix aqui para a gente também, pode ser também, vou deixar aqui afixado na descrição do episódio o meu Pix e o do Lucas, se vocês quiserem fazer uma transferência para a gente, a gente agradece também, né Lucas? Sim, mas falando em valor baixos, Bruno, a gente viu aqui que alguns dados aqui interessantes e assim, esse novete é muito mais para atualizar e narrar aqui alguns contextos aqui para os nossos ouvintes, então assim, o brasileiro ele usa Pix para mensagens agora e assim, isso vem totalmente numa crescente quando a gente olha para o ano passado e não são mensagens de R$2, 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 R$5, R$5, R$10, são mensagens de R$0, R$0, então vamos lá, as notas. O povo brasileiro ele é realmente inovador, desde o lançamento do Pix já existem registros do seu uso ali para troca de mensagens, mas agora a coisa atingiu um novo patamar, em 2023 foram 35.3 milhões de operações ali de valor muito baixo, normalmente ali um centavo, essas operações de baixo valor são utilizadas para mandar mensagens ou ainda para checar informações do tipo, podem ser de forma para verificar se realmente a chave Pix está funcionando ou coisas nessa linha. As transações de um centavo tiveram um aumento de 43% em relação ali a 2022, 2022, então assim é uma crescente surpreendente aqui, a gente também não sabe, pelo menos a gente não foi divulgado no mercado, se tem alguma solução para isso, se tem alguma solução no mercado que impulsione esse tipo de ação, também é uma possibilidade, mas um centavo em transações não dá. Desde a criação ali do sistema instantâneo de pagamentos, as transferências de um centavo foram repetidas mais de 70 milhões de vezes, isso significa que o equivalente a 700 mil foram transferidos, 700 mil reais ali foram transferidos desta forma. Então uma grana interessante aqui para a gente ter esse entendimento. A título de curiosidade, o maior valor ali já transferido via Pix foi de 2 bilhões de reais ali e uma única transferência. Já falamos aqui que o Pix foi o meio de pagamento mais utilizado ali pelos brasileiros em 2023 e ao todo foram 17,2 trilhões de reais ali transferidos via Pix ao longo do ano. Então uma pequena parcela ali dessas transferências foram de um centavo, Bruno. É diferente, é um comportamento que eu não esperava entender essa notícia aí da semana, então assim de repente, de novo, quando a gente tem um comportamento se repetindo bastante no mercado, existem possibilidades de novas soluções aparecerem. Então quem sabe não aparece uma nova solução para esse contexto aqui que a gente encontra de um centavo, Bruno. Ô Lucas, eu acho isso maravilhoso, assim, que o brasileiro está transformando o Pix numa espécie de rede social. E aí tem uma reportagem aqui do jornal Folha de São Paulo, que está o link aí na descrição, que tem alguns prints de imagem. E aí é aquela coisa de troca de mensagens, troca de mensagem para reatar namoro, então tem um print de uma mensagem, pô, você me bloqueou, não sei o quê, e aí a pessoa usa o Pix para mandar uma mensagem, já que está bloqueada. Não tem como bloquear, não é? Exato, não tem como bloquear, e aí você usa o Pix, porque todo banco oferece ali uma espécie de aba para comentário, então você faz um pagamento, você descreve ali alguma coisa, você salva algum tipo de informação ali, e a galera está usando isso para mandar mensagens, ô Lucas. Então eu acho isso formidável, quem sabe não abre um campo aí, como você falou, para inovação, de repente de um banco oferecer, nossa, agora você pode anexar imagens. Olha, você imagina, ah não, eu vou mandar Pix pelo banco tal, porque eu posso anexar uma imagem. Aí, Danúcio, aí virou, de fato, um novo WhatsApp, só que um WhatsApp que você tem que pagar pelo menos um centavo. Se algum banco der a opção de meio centavo, também vai ganhar, vai ter vantagem em relação a isso. E o brasileiro gosta tanto de mandar essas mensagens, que somou quanto aí? 700 mil reais ao todo, né? De tantas mensagens. Olha aí, de um centavo em um centavo, olha como é que se chega a um valor altíssimo. Maior que o faturamento líquido de muitas empresas, inclusive. Com certeza, com certeza. Então, se você está aí ouvindo a gente ou assistindo e quer desenvolver um app que seja inovador aqui para o mercado nacional, quem sabe um comunicador instantâneo aí, baseado em Pix, não seja uma solução, hein, Lucas? Mas aí, também, curioso, né? O Pix de valor mais alto, 2 bilhões numa única transferência, Lucas, é uma loucura. Essa aí não foi para mensagem, né? Ou às vezes foi, né, Lucas? Porque já que tem tanta gente que foi bloqueada e usa o Pix para mandar mensagem, deixa de ser, ô camarada, deixa de ser pão duro e manda um Pix de valor mais alto, que é mais fácil da outra pessoa te desbloquear. Bem interessante. Ô, Lucas, eu vou deixar o Pix aqui nosso na descrição agora dos episódios, para ver se alguém quer mandar. Eu não quero saber de mensagem, não. Quero é dinheiro mesmo, tá? E aí... Agora, aquilo, né? Se alguém te manda um Pix de 2 bilhões, ô Lucas, eu desbloqueio por muito menos. Eu desbloqueio qualquer um. Não precisa nem ser os 2 bilhões, né? Mas é isso. Olha aí, brasileiro transformando o Pix num aplicativo de mensagem e qualquer hora em uma rede social. Realmente, somos um povo inovador. Inegável, Lucas. Meu amigo, mais um Innovate BR aí para a conta. e agora... Obrigado.